Fala galera, olá a todos os fãs, CertoGamesTambadir para vocês Hoje nós vamos visualizar as skins da WiggyFeed no mapa Pela nossa sequência era para ser a Wendy, mas como a Wiggy é o nosso personagem novo Nós vamos estar mostrando ela Então, essa daqui como você já sabe, é a nossa skin clássica e padrão Então, não tem muito segredo, todo mundo tem essa skin Então é isso Vamos agora com a do The Borg Ou também conhecido como coleção vitoriana Olha só como ela fica É uma das que eu acho mais bonitinha da Wiggy, é essa daqui Essa aqui, coleção vitoriana, para mim ainda continua sendo uma das mais bonitinhas dela Passando agora para a próxima, deixa eu só confirmar aqui Sim, é a coleção da The Forge, só que da versão magmática Ou The Forge 2 Então, ela fica com essa skin daqui Bem daorinha, bem em estilo de guerreira Passamos a próxima agora que é do ano do porco Essa daqui eu acho ela muito estilosa Ela é mascarada assim Eu acho que fica muito bonitinha De lado, de costas, então eu acho bem daora E junto com ela, vocês vão ver que nós temos o seguinte Com essa coleção O elmo de ouro Né Para você Ah, espera aí Isso, aqui E a lança suprema É totalmente dessa coleção, tá gente Para quem tinha suas dúvidas de qual pack de skin ela faz parte É totalmente dessa Então você fica Você literalmente incorpora toda a skin completa Para quem quer ter os itens também, tá Não tem uma skin de armadura Mas já fica no próprio corpo dela Então o que deixa ela bem interessante Aproveitando que estamos no meio do vídeo Vamos ganhar uma skin aqui Só para mostrar para vocês um pouquinho É, então é isso gente Que a gente vai ganhando Muitas pessoas perguntam o que eu ganho as vezes Então é mais ou menos isso Na nossa próxima skin Agora nós vamos ter A coleção De De Forge Só que da coleção Gladiador Vou desequipar agora Porque isso aqui não faz mais parte Então temos agora A coleção Gladiador Bem Bem de guerra mesmo Então fica sendo Essa daqui Tudo bem A skin da vez Passando para a próxima Uma das que eu gosto também dela Demais É a coleção Verdejante Olha só como ela fica Toda bonitinha Na temática de árvore Então Essas pinturas aqui Na sua face Ficaram muito bonitinhas A próxima É a Halloween Nights Onde ela vira literalmente Um espantalho Eu acho muito bizarra Cara Essa daqui Ó Ó Ó Ó Por exemplo Ó Olha ela comendo Ó Bem bizarro Então Essa é a skin Do Halloween Do Halloween Onde ela se transforma Num espantalho Mesmo Os eventos Os eventos de Halloween Ela vira o Diclobis Ela coloca um olho Aqui né Com Tipo um elástico Que você pode ver Ó De lado Ela consegue ter um pouquinho Mais de Você consegue enxergar Os olhos dela De frente Já tapa mais um pouquinho Os dentinhos Os chifinhos Ela literalmente Incorpora o Diclobis Acho que como ela é Meio durona Tem que ser tipo Um boss Meio durão Então eu acho Que foi essa A temática Que acabou caindo Essa skin Para o Wigfried A próxima gente É dessa coleção aqui Mary Make Que foi a coleção Que saiu No Natal Do Winterfist Do ano passado Ela fica tipo Como se fosse Uma Inca Daqueles Bem antigos Os cabelos dela É uma das mais da hora O manto dela Que cobre o corpo Sem dúvida Essa é uma das skin Mais bonitas Que a Wiggy já ganhou Passando agora Para a coleção Triunfante Gente Olha Eu acho muito da hora Que ela ganha Esse manto Totalmente das sombras O cabelo dela Olha como fica lindo Na parte de trás Essa tiara Que ela ganha aqui Praticamente aqui Sobre sua cabeça Eu acho que ela Fica muito da hora E esses formatos Assim Triangulares Que tem Na sua Na sua roupa Eu acho Muito bonita Essa skin É muito da hora Passando agora Para a próxima Que é a coleção Convidado de Honra A Convidado de Honra É formada É formada Por essa daqui E se estou bem certo Isso mesmo Não tem peça Bem Então Ela ganha Essa coleção Assim Ganha Essa tiara Tipo Como se fosse Uma princesa Meio que Uma rainha Ao mesmo tempo Uma Amazona Eu acho Ela pegou Muito Essa temática No caso Essa skin Então É mais ou menos Isso A próxima Aqui Gente Que nós vamos Estar mostrando Para vocês É uma coleção Que todo mundo Já deve estar Acostumado Que é uma coleção De um personagem Geralmente Está bem Lascado Estou falando Da coleção Survival Ou sobrevivência Olha só como ela Fica Gente Umas manchas Aqui De pintura Meio Só para dizer Que é meio que Uma guerreira Ao mesmo tempo A roupa toda Ferrada Só uns trapuzinho Velho E umas cordas Amarrando Seu cabelo Além do cabelo Estar bem Derrotado Então Essa é a coleção Sobrevivente E não podemos Também deixar de fora A nossa Queridíssima Roseate Ou coleção Rosia Acho que é essa daqui Certo Então Ela fica Dessa forma Aqui Eu acho Uma das mais Bonitas Fica como se Ela fosse Aquele pessoal De navegação De barcos Um capitão A roupa Lembra muito Isso Olha só Como ela fica Muito bonita Com essa skin Aqui E claro Não podemos Esquecer Da recém Lançada Que vem Para nós Já viram Que eu já Passei em tudo Que é A nova skin Que vem Com o seu Remake Estamos falando Dessa coleção Aqui Windy Victory Que é a coleção Exclusiva Lembrando que Todo personagem Ele ganha Uma coleção Exclusiva Só dele Então A Willow Tem a Followed A Wendy Tem Best Members Alguma coisa Assim O Uri Tem a Canádia Enfim Você entender O que eu estou Falando Então ela vira Literalmente Agora Quando você Pega Por exemplo O capacete Aí você Pega Essa lança E a armadura De Mármore Ela vira A mais Valkyria Que você pode Imaginar Que você Possa estar Vendo aqui Então E para quem Quer ver Ela sem Os trajes Fica assim Olha o tamanho Dessa traça Dela Desse cabelo Então Mas Literalmente É legal Que você use O traje Completo Literalmente De uma Valkyria Olha como ela Fica bonita Então É isso Daí Todas as skins Da Windy No mais é isso Se gostaram Do vídeo Já sabe Deixem seu like Nele Escrevam no canal Se gostou muito Comente o que vocês acharam O próximo vídeo Que nós mostraremos Aí sim Vamos visualizar Esses aqui No mapa Da Windy Muito bem Então Ela será A próxima Então Muito obrigado A todos Que assistiram E todos Que estão Da força Aqui no canal Vieram Do Magnus Aspeiro Do Bruno Cisse E grandes Passeiros No meu canal Vocês ajudam Demais Então Até a próxima Falou Tchau Tchau